De seu vestido, como um girassol que tem a cor no seu cabelo O meu pensamento tem a cor de seu vestido Como um girassol que tem a cor no seu cabelo O meu pensamento tem a cor do seu vestido Como um girassol que tem a cor no seu cabelo